Olá! O Sesc e a Companhia Variante apresentam a Rádio Teatro O Mundo Não Muda Se Eu Fico Mudo. Sejam bem-vindas, pessoas espectadoras que esperam por algo. Não se sabe o porquê, nem o quê, mas esperam. Esperam e não há outro remédio, não há outra saída a não ser a esperança. De tempos em tempos a humanidade se move para caminhos completamente inesperados. Seja porque alguém decidiu matar judeus, seja porque os ratos decidiram jorrar a peste, seja porque um vírus se espalhou pelo mundo ou porque a sociedade decidiu que artistas, artistas não são dignos de aplausos mais. A humanidade caminha com passos de formigas. Ou as formigas que caminham com passos de humanidade na esperança de não serem pisadas por ela. Viemos aqui, nós da Companhia Variante, mostrar para vocês o que seremos daqui em diante. O que se espera de um futuro, que passos daremos e o que nos espera. Sejam bem-vindas, pessoas esperançosas. Mas para falar do futuro, temos que revisitar o passado. Que passado vocês varreriam para debaixo do tapete, hein? Para se ter um futuro mais decente e honrado. A honra nos cabe aqui, na palma da nossa mão. Onde cabe o suborno que a gente aceita, a aliança que se põe no dedo e a concha que mata a sede e o gesto mal criado. É com ela que a gente faz o xixi. A gente estende a mão para um acordo amigável, negociável ou até socorrista. A mão que pega o que vai vestir, que mapa segurar e aponta para onde podemos ir. É com ela que assinamos o Beabá e a sentença de setenas de milhares de futuro. É como criamos. Do tempero do alimento ao bordado de memórias. O clique da fotografia que mostra em preto e branco. O cara na calçada pedindo com as mãos para que matem a sua fome. E é com a mão que aplaudimos as apresentações de artistas empoeirados. Sim, empoeirados. E a gente se espalha pelo vento, pelas guerras, pela peste ou pelo tempo. A Companhia Variante sempre mostra em suas obras pessoas à margem da sociedade. E nessa obra estamos nós, artistas. Eu farei o mené. Eu vou interpretar a Leonidas. Eu quero ser a Pietra. Ah, eu vou de creonte, né? Sempre fico de creonte. Este pombinho do Túria que te mando de doces olhos e de branca pluma Sobre laurel da Grécia verte soma chama lenta De amor onde estou ficando Vem pra cá, mené! Deixa de bobagens. Ai, mené, eu não aguento mais. Nem eu, Pietra. Nem eu. Eita! O que aconteceu com você? Por que tem tanto tomate assim na sua roupa? O que você acha? Aconteceu de novo. Eu ensaiei todo o meu poema. Fui pelas ruas. Declamei e ninguém entendeu uma palavra. Eu avisei que tinha muita metáfora, Pietra. Eles não entendem metáfora. Nem ironia. Agora mesmo, antes de você me cortar, eu estava recitando um poema do Garcia Lorca e todo mundo estava com cara de interrogação. Ai, já estamos nesse língua há décadas, séculos. E não há mais nada o que se fazer. Já tentamos de um tudo. Já compusemos canções. Fizemos teatro. Dança. Música. Quadros. Eles não entendem nada que seja poético. Pra não dizer que de nada valeu, umas piadas até os fizeram rir, mas era piada pronta. Ah, isso. E só as piadas literais também, né? Porque as de humor ácido, eles não deram em nada. É, porque tem ironia. Eles não entendem ironia. Sim, nem metáfora. E é tão simples, é tão simples entender que quando estamos falando que o amor da borboletas no estômago, é óbvio que ninguém pegou um inseto e saiu comendo pela rua aí só porque estava apaixonado, não é? Aí é que tá, mené. Aí é que tá. Essas pessoas não se apaixonam, não. Ninguém ama ninguém. É, e é necessário amar pra entender poesia, não é? Mas na hora de jogar tomates em nós, aí eles entendem a simbologia disso. Será que a ironia do ódio, então, é palpável? Talvez. De qualquer maneira, Pietra, de qualquer maneira estamos fadados a viver sem arte, sem poesia, minha amiga. Os teatros vazios, meu amigo. Ofando. Desabando. Ai, que vontade de ouvir uma melodia. Os aplausos do público. Sentir os focos de luzes apertando meus olhos, iluminando a minha cena. Poder olhar no olho do público. Mas o que fazer? Talvez se pudéssemos voltar ao passado, quando ainda restava um pouco de poesia no universo. É, sentir o gostinho de ser artista. E poder espiar pela coxinha, sabe? E ver o público chegando. Não acredito, Pietra. Não acredito. Conseguimos voltar no passado. E olha, Pietra, tem plateia. Com aplausos. Em que tempo estamos? Em que época estamos? Século de nilonismo. Obrigado, obrigado. Não é pra tanto, Daniel. Hã? Quem são vocês? Eu, eu sou o Mené. E eu sou Pietra. Nós viemos do futuro. E você, quem é? Como assim, quem sou eu? Eu sou o grandissíssimo Creontes. E essa aqui é a digníssima Leonilda. Oh, obrigada, digníssimo Creontes. E vocês, o que fazem aqui no passado de vocês? Ai, nós viemos aqui assistir a apresentação da sua trupe. É, matar a saudade do teatro. Sentir esse cheirinho. Ai, que saudade. Porque no nosso tempo não existe mais arte. Quer dizer, existir até que existe. Mas as pessoas fingem que não existe. Hã? Querem se apresentar com a gente? Com certeza eu quero, mas... E o público? É, será que eles não vão nos atacar? Claro que não. Aqui somos amados. Aclamados. Temos público. Leis que nos protegem. Conseguimos viver de... Bilheteria. Bilho, o quê? Bilheteria. Oh, Mené, Mené, vem cá. Eu acho que eles estão meio doidos, sabe? Eles estão falando aqui que eles conseguem viver de bi... Quer dizer, de B-I-L-H-E-T-E-R-I-A. Bilheteria. Bilheteria. Gente, vocês estão meio doidos, né? É sério isso? Eu entendi bem. Vocês querem dizer que o público paga para ver o espetáculo de vocês? Hum, exatamente. Recebemos aplausos. Flores. Nos pedem autrógrafos. É, eles se espelham em nós. Eles nos imitam. Sózias. É, a gente só não gosta muito dos covers. Temos muito, muito o que falar. E as pessoas gostam de nos ouvir. Porque a gente fala de maneira... Um, dois, um, dois, três. Bonita. Bonita. Ensaiada. Cantada. Lúdica. Criada só para agradar o povo. A gente faz o povo... A gente faz o povo chorar. Pensamos no povo a cada segundo. E o povo reconhece e nos dá valor. Incrível. Impossível, Pietra. Ah, por que impossível? Isso não existe no nosso tempo. É, as pessoas não gostam de cores nem de canções. Ninguém se mexe mais para dançar. Resumindo, não existe público. A arte morreu, ó... Há tempos. Aos poucos, as pessoas já nem lotavam os teatros mais. E depois ainda piorou tudo quando começou a se espalhar pelo mundo um vírus e todo mundo ficou trancafinhado em casa numa quarentena sem fim. É, os teatros foram fechando e artistas ficando sem emprego. Alguns até começaram a fazer arte virtualmente. É, mas quando os artistas abriam a boca e se transformavam no reflexo da sociedade, denunciando tudo de ruim e espalhando verdades... Rá, 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 meu filho. A sociedade passou a não gostar mais de artista, não. Até que as nossas obras foram, ó... Extintas. Censuradas, você quer dizer, né, Mené? É, isso mesmo. E nossas profissões também. E todo mundo vive num silêncio ensurdecedor desde então. E quando tentamos apresentar alguma coisa... Dá-lhe tomate na cara. É, quase um século depois, ainda estamos fadados ao silêncio. Nossa, mas é que ninguém vai silenciar vocês, não. É só falar o que eles querem, boba. Então vamos aproveitar então que vocês estão aqui e vamos cantar... O canto dos poetas malditos, empoeirado e varrido, que ninguém mais quis ouvir... Com punho cerrado e erguido, na garganta o grito e a lágrima cair... Eles não querem ouvir isso, não. Ah, mas é o que a gente quer cantar. Por isso que silenciam vocês. Ah, a culpa é nossa agora. Sim, vocês precisam cultivar os deuses, os homens, o poder e a soberania. Os deuses, os homens, o poder e ação... Peraí, oh... Sim não, creontes. Que foi, Leonilda? Você gostou dessa musiqueta que eles fizeram? Sim lá. Talvez. Mas é o que você falou, sabe? Sobre deuses e homens, é... Mas... Mas e as deusas, hum? Bom, acho que o público não gosta. Mas e vocês? Gostam de quê? Eu gosto dessa música aí que vocês cantarolaram um pouquinho. Acho que ela fala o que eu penso. Ai, ai, ai. Então agora estamos no impasse? O que vale mais, hein? O canto sem aplauso, como o nosso, né? O meu e do mené? Ou o canto silenciado, como o de vocês? Mas peraí, o nosso não é silenciado. O de vocês é que é. Vocês mesmos disseram isso. Ah, mas eu mudei de opinião. Vocês não cantam o que sentem. E nem o que queremos, minha filha. Além do mais, pensando bem assim, não é todo mundo que joga tomate na gente. É disfarçadamente assim, olhando no olho. Às vezes tem alguém que eu sinto que me entende pelas ruas, sabe? Ai, tipo eu. É, tipo vou... Ué, por que vocês não cantam no futuro com a gente, então? Seremos o dobro do que já somos. Como vou para o futuro, se é no presente que eu consigo viver de arte? Acho que é preciso seguir. Não sei como é o céu, mas na gaiola que eu não vou ficar. Mas temos tudo. Ou é ele que nos tem? Fica comigo, Leonie. O futuro nos espera, creontes. Mesmo que nos dê medo, ele nos espera. Vamos! É chegada a hora, é chegada a hora. Estamos sem tempo, o presente em segundos vira passado e já não somos mais os mesmos. Me despeço desse tempo e estendo minhas mãos a vocês, artistas convertidos para o sentido e a autonomia. Bonito, né? É, cabe a vocês decidirem se vêm conosco ou não. É chegada a hora. Eu, ator, me despeço dessa peça. E estendo a minha mão a essas personagens que talvez ganhem vida daqui a uns anos ou nunca mais. Tudo depende de artistas que virão nos próximos séculos. E podemos utilizar a nossa honra para denunciar a verdade, mesmo que nos custe a honra do público. O aplauso. Ele pode morrer, o riso pode cessar e a lágrima pode até não cair mais. Mas a verdade do artista permanece. Mesmo que haja poetas desaparecidos e mesmo que eu receba tomates pelo corpo, Se depender de mim, de nós, o teatro perpetuará por longos futuros incertos. O canto dos poetas, malditos, empoeirado e varrido, que ninguém mais quis ouvir. Com punho cerrado e erguido na garganta, o grita lágrima vai ir. Cortaram as asas pro canto mais belo. Que sopre a poeira e o vento nos leve, o vento se encarregue de nos eternizar. Que sopre a poeira e o vento nos leve, o vento se encarregue de nos eternizar. Que sopre a poeira e o vento nos leve, o vento se encarregue de nos eternizar. Que sopre a poeira e o vento nos leve, o vento se encarregue de nos eternizar. Que sopre a poeira e o vento nos leve, o vento se encarregue de nos eternizar. Que sopre a poeira e a poeira e o vento se encarregue de nos eternizados. Pro canto mais belo Inventaram um futuro incerto Para nos calar Que sopre a poeira e o vento nos leve O tempo se encarregue de nos eternizar Que sopre a poeira e o vento nos leve O tempo se encarregue de nos eternizar Que sopre a poeira e o vento nos leve O tempo se encarregue de nos eternizar Que sopre a poeira e o vento nos leve Se o tempo se encarregue de nos eternizar. Você acaba de ouvir O Mundo Não Muda Se Eu Fico Mudo. Essa peça radiofônica foi escrita por Tati Takiama e dirigida e editada por Danilo Mora. E você ouviu as vozes de Danilo Mora, Clayton Breda, Samanta Verrone e Tati Takiama. Esses quatro artistas também compuseram a música tema da peça, chamada Poetas Empoeirados. Essa obra toda é uma realização da Companhia Variante e do Sesc.